Te conheci numa situação complicada Você estava com cara, mas deu bola pra mim Imaginei que era o alto que descontrolava Só que de madrugada ligou dizendo assim Eu não sei seu nome, mas pode me buscar em casa Na linha do trem perto da encruzilhada Tô de short branco e blusa xadrez E a gente foi ficando e aos poucos gostando Dentro do carro a gente foi se amando Até assumir o namoro de vez Ou será que alguma coisa nisso faz sentido Terminou com ele pra ficar comigo Nessa relação tô correndo perigo Ou será que vai fazer comigo como ela fez Se pintar alguém eu também viro reis E essa história repete outra vez Ou será que vai fazer comigo como ela fez E a gente foi ficando e aos poucos gostando Dentro do carro a gente foi se amando Até assumir o namoro de vez Até assumir o namoro de vez Ou será que alguma coisa nisso faz sentido Terminou com ele pra ficar comigo Nessa relação tô correndo perigo Ou será que vai fazer comigo como ela fez Se pintar alguém eu também viro reis E essa história repete outra vez Ou será que vai fazer comigo como ela fez Se pintar alguém eu também viro reis E essa história repete outra vez Ou será 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 Ou será